O Ministério do Turismo e Antiguidades do Hamas, um movimento islamita que governa a faixa de Gaza, mostrou nesta terça-feira uma estátua de pedra de mais de 4.500 anos, descoberta no sul do enclave palestino. A peça representa o rosto da deusa cananeia Anata, que era a divindade do amor e da beleza. Anunciamos uma descoberta arqueológica no local de Sheikh Hamouda, em Kan Yunis. É um símbolo da mais antiga civilização humana que viveu na cidade de Gaza. Foi o fazendeiro palestino que encontrou a cabeça da estátua enquanto trabalhava a terra e entregou às autoridades. A estátua foi talhada em pedra calcária e mede 22 centímetros de largura. A estatueta está na posse do Ministério do Turismo e Antiguidades e será exposta no Museu Nacional, o Museu do Palácio Pacha, nos próximos dias. No enclave palestino, as visitas turísticas de sítios arqueológicos foram limitadas em consequência do bloqueio imposto por Israel em 2007, depois que o Hamas tomou o poder na faixa de Gaza. A estátua foi descoberta no que anteriormente foi uma importante rota comercial terrestre para várias civilizações que viveram na atual faixa de Gaza. A estátua foi descoberta no prompts eấm dimas. Obrigado.